Amor é como pirocada, não dá pra entrar pela metade. Se for pra dar, tem que arregaçar até o talo. Ou você está inteiro na relação, ou vai acabar sozinho. Ou você rebola gostoso, ou dança. Sexo é como joga baralho. Se você não tiver um bom parceiro, reze para que você tenha uma boa mão. Eu, graças a Deus, tenho duas perfeitas e um chuveirinho potente para baixar o fogo na minha área de lazer. Voltando aos conselhos sentimentais e sexuais, marido, para dar certo, tem que agir como um mosquito. A rachada apagou a luz, pica. Como dizia minha finada Avonizoca, uma sábia senhora que pariu dez filhos. Não finge orgasmo, minha neta. Deixa o cabra saber que ele trepa mal. Eu tenho uma prima que vivia reclamando que o marido era ruim de cama. Até que um dia terceirizou a perseguida com o sócio do dito cujo. Ele descobriu, chorou, gemeu, sofreu como sovaco de aleijado. Mas eu não tive pena, porque, como dizia a maneta, chifre e anemia, só tem quem come mal. O caboclo não sabe nem a diferença entre cuspe e caípsulo e quer fidelizar a xoxota. Está pensando que berimbau é gaita, meu rei. A mulher moderna não se importa se a pica é de segunda. Mirradinha meia bomba, mas a pirocada tem que ser de primeiríssima qualidade. E não esqueça dessa grande lição de vida. Um eu te amo pode até ser falso, mas um pau duro é sempre sincero. E não esqueça dessa grande lição de vida.